Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês plantando muda de couve e colhendo chicória na horta Mas antes, roda a vinheta Música Se não eu falei pra vocês, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês plantando muda de couve aqui na horta E colhendo chicória também, tá bom? Então, eu tenho uma muda de couve ali que eu ganhei da minha avó, pessoal Ela comprou pra mim pra não poder plantar aqui na horta Se eu não me engano, amigos, é couve e manteiga E também, amigos, eu tô com três pés de chicória ali na horta, no canteiro ali, pessoal Que eu tenho que colher eles, eu vou colher hoje dois deles, tá bom? Não vou colher os três, pessoal, eu vou colher dois pezinhos de chicória ali Porque eu preciso colher pra eles se desenvolverem mais, pessoal Porque se eu deixar eles ali, eles vão começar a espigar e depois vai dar semente, sabe? Eu vou colher também o pé de chicória, tá bom, amigos? Se eu tô no mesmo canteiro ali que tá o pé de chicória, eu já vou colher, tá bom, amigos? E tem dois pezinhos de chicória que eu vou colher no vídeo de hoje com vocês Da onde eu tirar ali as duas chicórias, pessoal, eu já vou plantar couve no mesmo lugar, tá bom, amigos? Daí eu vou fofar a terra ali com vocês, vou mostrar pra vocês afofando a terra, pessoal Vou fofar bem a terra, depois eu vou colocar um pouquinho de esterco que eu tenho curtido aqui na horta também Tem um pouco de esterco, pessoal Vou misturar esterco e daí nós vamos plantar muda de couve no mesmo lugar que tirar a chicória, tá bom? Então por isso que eu vou tirar dois pez pra poder ter um espaço bom pra eu poder plantar couve, tá bom, meus amigos? Então eu vou colocar a câmera agora no tripé, vou virar o celular agora aqui E vou primeiro colher a chicória em primeira coisa, pessoal, pra depois nós plantar couve, tá bom? Porque eu preciso colher a chicória pra nós poder ter um espaço ali no canteiro pra poder plantar couve, tá bom? Então agora, amigos, eu vou colocar a câmera lá e nós vamos começar, tá bom, amigos? Tá com um pouquinho de mato ali no canteiro e faz alguns dias que eu não te tiro no mato, sabe, pessoal? Então ficou com um pouquinho de mato, mas a chicória, meus amigos, são essas três aqui, ó Essa, essa e essa, pessoal, aquelas três ali que eu tava mostrando ali pra vocês São as três chicórias, tá bom? Essas aqui são as chicórias, eu vou colher duas, pessoal E daí eu colher, nós já vou limpar ali aquele espaço, tá bom? Já vou tirar os matos que tá ali em volta também E daí nós já vamos plantar muda de couve, tá bom, amigos? A muda de couve que eu falei pra vocês, pessoal, é essa mudinha aqui, tá bom? É uma muda já grande, pessoal, já tá bem grandona já Nós vamos plantar ela ali onde que eu tirar a chicória, tá bom, pessoal? Então eu vou começar a colher agora a chicória Eu já trouxe uma vasilha lá, pessoal, uma faquinha também Nós vamos colher dois pezinhos de chicória E depois eu já pego a enxerda pra nós poder começar a limpar ali o canteiro E começar a fazer o plantio da couve, tá bom, pessoal? Então vamos lá agora pro vídeo, ó E aí 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 Eu tava mostrando aí pra vocês Olha o tamanho, pessoal Desses dois pezinhos de chicória aqui, ó São bem grandes, amigos Tamparam toda a minha vasilha aqui, ó Desculpem a galinha gritando ali no fundo, pessoal Porque elas botaram, tá bom, ó Então, amigos, aqui, ó Eu colhei esses dois pés de chicória enorme aqui, pessoal, ó Tampou toda a vasilha, amigos E agora, ó Ficou só um pezinho de chicória lá Que eu vou deixar aquele lá, amigos E agora nós vamos limpar esse espaço aqui Pra poder plantar a couve, tá bom, pessoal? Então agora vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Limpando ali o espaço, tá bom? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meus amigos, ó, ali nós já, eu já fofei aquele pedaço ali, já tirei os matos, pessoal, agora eu vou colocar um pouco de esterco ali pra poder misturar com aquela terra, meus amigos, e pra nós já poder conseguir plantar couve, tá bom? Então vamos lá agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.